Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom Família hoje. Vamos começar mais um dia aqui de trabalho na obra da casa da minha mãe aqui. Tem muita coisa pra fazer e eu tô dando uma... Agora é nesse exato momento como tá chovendo e acabou ali a massa corrida que a gente tá passando pro lado de fora e pro lado de dentro. Não tem muito o que fazer lá. Então o esmigo tá lixando, pode ver o barulho, ó. O barulho da lixadeira. Ele tá lixando as paredes. Daqui a pouco eu vou lá na cidade comprar, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O cascalho, outras coisas pra gente poder trabalhar lixa. Tem muita coisa pra comprar ainda e temos três dias pra entregar a obra, né? Três dias os caras vão vir montar os móveis, que daí a minha mãe... Três dias, né? É só fazer a elétrica da casa e o encanamento da água, pronto. Dois dias. Já tá funcionando. Depois é só fazer o poço e colocar os painel solar e vamos plantar grama amanhã. Então tem muita coisa pra fazer. Ai, eu não vou fazer nada, né? Novas. Então já vai pra casa, viado. Vou lá. Não quero nem te ajudar mesmo, porque você só faz cagada. Então tá bom, então. Fica vacilando aí. Vou lá, então. Faz o seguinte. Vai lá, desenterra as armas atrás pra nós. Pode ser? Enquanto eu vou roçando aqui. Vai lá, roça lá, então. Liga aqui pra minha máquina. Liga aqui. Nada. Tu disse que não queria me ajudar. Liga a máquina aqui, viado. Deixa que eu ligue, deixa eu ligue. Família, eu troquei o facão ali, ó. Coloquei uma... Tava roçando com... Um arame, né? Não sei. É um fio de luz. Aí agora eu coloquei uma faca, porque aqui, ó... Acho que ali pra frente tem um bastionão. Tá de perto, Mini-Hate. Vamos lá, família. Vamos começar a roçar aqui. Já pra não acertar a pedra. Aqui é só a matinha, né? Família, terminei de roçar a estrada. Mini, guarda a máquina lá. Então, vamos almoçar agora a máquina, hein? Família, eu vou sair toda a estrada aqui, ó. Eu tava me incomodando, mano. E quando eu vim com os carros, com as caminhonetes, ficava pegando, ó... Que esmato na caminhonete. Agora ficou limpinha a estrada. Você tá lá embaixo, eu vou sair pra puta que pariu lá. Fala, nego. O que você vai falar? Desliguei? Desliguei, desliguei já. Ó. Vou falar. Eu tava conversando com os migos ali. Aham. Vai dar bola de serviço aí, né? Não sei, cara. Será? Vai. Tipo de serviço. Ele vai ter que passar massa tudo, umas 40 de volta. Por dentro... Porra, tá lá. Porra, tá lá, nego. Primeiramente. Sei lá que diário que eu tô fazendo. Ei! Que merda é essa aí, cara? Meu Deus. Pode terminar, nego. Resuma já, homem? Você arruma serviço pra eu me levar uns dias aqui? Mas o que tem pra fazer ali? É porque eu tenho um cara já fazendo fogão. Pois é. E o cara do fogão, eu acredito que vai fazer a caixa d'água. Um lugar pra caixa d'água. Aí o cara da caixa d'água vai fazer o lugar da fossa. Então tem algum servicinho pra fazer aí. Aham. Mas ainda tem bola de serviço pra fazer aí. Tipo o quê? Vai matar todas as viradas aqui. Por fora. Ah, tem aqui assim, amanhã eu vou plantar grama. Aham. Eu preciso... Ah, virar terra e coisa nada. Aham. Também. E daí tem praticamente tudo. Tem a pintura. E daí pra mim eu ajudava o esmigo ali. Vamos lá conversar com o esmigo então. Vamos. Eu já conversei com ele. Oi, esmigo. Vem aqui. Rapidão. É não, porque o pedro ali não serve pra porra nenhuma. O cenário jogado fora. Ô, cheguei. Só os SF. É particular. É particular. Você, ó. Vamos ali pro meio do pinus ali. Deu família mais pior pra mim. Chega aí, o esmigo. Eu não tô pronto pra morrer. Você tá precisando de um ali pra te ajudar? Eu não quero ninguém ali pra me ajudar. Não, esse aqui, esse aqui, sério? Ah, esse aí, você vai trabalhar. Não, trabalhar. Só que o que tem de serviço pra fazer ali, cara? Vixi, só passar umas corridas ali onde faltou só. Não, mas tem um monte de coisinha. Tem que trabalhar da fossa pra fazer. É, tem todas essas coisas. Tem uma instalação do cano, caixa d'água. Só que tem um cara ali pra fazer, né? Só que o cara não veio hoje, né? Não veio hoje. Só que era pra... Amanhã todo ele tá aí, porque amanhã é feriado. Ele trabalha como... Quanto que... Quanto cobra o dia, mano? Trabalhar aí. Eu... Opa, já vou. Já vou. Igual eu falei. Igual eu falei pro esmigo o seguinte. Pisa feia, né? Quanto cobra o dia, mano? Faz um precinho bom pra nós. Não, mas igual eu falei pro esmigo. Eu tô recebendo carteira de cigarro. Não, não. Deixa eu ver. Igual eu falei pro esmigo. Eu tenho um solar, não. Um conserto na loja. Pra tirar. E daí eu trabalhar pra você. O que você me arrumasse, você vai vir isso aí. Pra você tirar o solar pra mim. Não, tem que fazer o preço, mano. Deus o livre. Tipo, vai trabalhar o dia. Quanto que é? Nove ou oito horas de trabalho por dia? É, até mais. Tem que fazer o preço. Mano, foi eu até a hora que ele ficar ali. E eu tô ali. Tá lascado, fica até meia-noite aí lixando. Só que só tem que... Nós só vamos ficar até essa semana aí. Não dá muito os dias de trabalho. Não, mas... Mas e quanto você acha que dá pra pagar por aí? Quanto que é o conserto do telefone? O conserto do telefone é com 150. Hoje é quando? Hoje é segunda. Segunda, terça, quarta. Três dias. Eu acho que cem pila por dia, mano. O máximo que dá pra pagar. Mas oito horas da manhã tem que tá com a lixadeira funcionando. Oito horas. Cem pila por dia ter pago, mano. Não, beleza. Só que daí só tem três dias de serviço, né? É, três dias de serviço. Tem hoje. Conta hoje, vai. Cem pila. Amanhã. Quarto. Quarto. Você vai precisar mesmo, Esmigo? Daí contratamos, fera. Vai precisar ali. Então fechou. Fechou. Eu vou lá, eu vou só e já ganhei. Tá, fechou. Tá aí quarta-feira, trezentão na conta. Mas ô, Esmigo, mais o dia e despiar aí. Mas tu acha que é não? Eu já boto todo mundo correr dali. Daí tem que fazer aquela do piso lá, que lembra que a gente vai fazer? Sim, tem que fazer uma... Tem que... Não, mas é igual eu falei pra ele. Tem bola de serviço. Ah, e daí começar a pintar por dentro, já dá pra fazer? Ah, cozinha aqui, só falta passar a massa com o meio. No momento só tá o Esmigo mesmo, porque o Pedro e o... Eu dei o outro, o Esmigo não... Não, não serve pra nada, só serve pra estrovar. Vamos, vamos. Fechou, então. Fechou? Vamos almoçar e vamos começar a trabalhar. Então fechou, mano. Bom, tem realmente muito serviço ainda pra fazer ali, família. O Esmigo tá empenhado lá. Os outros... Ah, são ruim serviço? Daí vamos ver se aquele... Ele dá conta pra ajudar o Esmigo. Tem mais três dias de serviço ali pra nós terminar a pintura. E agora com esse tipo de chuva aí, fodeu com o rolê. Ah, mano. Vamos ali na avó, ver se ela tem um almoço, né? Porque a mãe não fez almoço ainda. Meu Deus do céu, cara. Começou a chover ainda pra ajudar. Coitadinha dos cachorros e da avó. Aqui tá aí, avó. Parece que eu me dei, tá fumando baieiro, cara. Não acredito. Olha, esse ali é o sabedou. Cigarro. É? Aquele ali tá em cigarro de volta, né? Vai. Deixa eu... Aham, é. É fumo isso aqui? É. Vó, o que que o Mini Rick tá fazendo? Fazer cigarro. Como assim? Ela tava fazendo... Como assim tá fazendo cigarro, vó? Pra... Pra... Pra não pitar? É pra ela pitar. Ah, sim? Hora pitar? É. Ah, tá, né? Pensei que era pra você. O que que é que você tá fazendo com essa arma aí? Arma, né? Sebreando com ela. Meu, vó. Achei que era pra ele pitar. Não, tá doido. Ah, tá, então, beleza. Vó, tem almoço aí? Tem, almoço de meio dia. Mas não é meio dia agora? É agora não. Será que é agora já? Ih, 1h20 já. Tá, vó, não deixa espiar. Tá, tá doido, só tô conversando com ela aqui. Já vem, hein? Vou ver se tem uma Coca ali na mãe. Vai lá. Vou ver se tem uma Coca. Achei que o Mini Rei já tava fumando. Meu Deus, cara. Fumando paeira daí, o mundo tá perdido. Ó, mãe. Mãe. Meu, que cachorrada aqui. Tá cheio de cachorro, hein? A cabeçada aqui. Mãe. Oi. Tem refrigerante aí? Tem uma sopinha lá. O que que tem pra almoço aí? Eu não sei por nem nem a sopinha. Feijão, arroz, macarrão e carne. Feijão, arroz, macarrão e carne. O que que tem? Arroz, macarrão e carne e batata. Tem refri? E refri não tem, tem... Feijão, arroz, macarrão e batata. E cenoura. Feijão, arroz e batata. Feijão, arroz e batata. É. Feijão, arroz e macarrão e batata e cenoura. Tá, eu vou ver a comida da vó, vou ver a comida da mãe. O que que é melhor? Vai, vai, vai. Ah não, mano, a comida da vó é bem melhor. Ela faz carne frita. Vovó, o que que tem pra almoço? Tem, só carne. Pra viver, carne e arroz. A mãe só tem feijão, arroz, macarrão e batata. O que que tem de bom aí? Eu batata não fiz, e macarrão não fiz também. Tem refri aí, vó? Tem por fazer. É? Tá, já volto, vou lá ver um negócio. Ah, não vou comer não, Deus do livre. Mãe. Mãe, fazer o seguinte. Vai. Zé, bicho. Já foi bom. Mãe. É. O que tem de bom pra comer, mãe? Tá vendo aí, arroz e carne, batata e macarrão e feijão. Nossa, cenoura. É. O que que você vai botando a cenoura? Tá. Deixa eu vou ver a comida da vó. Botei vinagre, ué. O que que pode ser? É a melhor comida, mano. Não sou o cachorro pra comer qualquer comida. Vó, comer cenoura e vinagre? Vó. O que? Ele tá pitando? Não. Tá pedindo, pedindo. Você tá fudido se eu te pegar fumando. Teus olivos, você não é nem louco, tia? Não. Já pra casa? Ele tá fumando, vó? Ele não tá fumando, tá só filho. Tá o que que ele tá fazendo? Tá pegando ali pra ver se você sai fumado. Eu não sei fazer um cigarro mesmo. Um papel. Eu usou livro, vó, dá cigarro pra você piar aí. Não. Eu vou preso? Tá, vó. A comida da mãe lá tá muito magra. O que que tem de bom aí? Hum, carne frita. Nesse aqui. Tem arroz, vó? Tem arroz. O que que tá fazendo aqui? Ai, acho que só tem arroz aí. Tem arroz ainda? Arroz. Não sei se foi tirado da vida. Ô, mini-hater, não acredito, mano. Não, não acredito, né, velho? Ó, vó, fumando um banheiro aqui, ó. Não tô nada. Tome nele, vó, isso aí. Eu uso livro até. Então, me dá. O que? É melhor aqui. Mas jogue fora isso aí, vó. Não, ele vai pisar e eu vou pisar ele. Meu, mini-hater, você tá fumando com a minha vó agora. Não tô avalado. Ô, vó, deixa eu ver, é duplo esse aí? Isso é. Mas é de papel? É papel com minhá no pulmo. Meu Deus do céu. Vê no seu jeito que nós pisamos. Vó, não deixa você pegar isso aí, cadê o do livro? Quando nós não temos paia, eu tenho que pegar papel de trigo. Né? Pra pisar. Ô, vó, deu mó babafá ontem, eu fumando com a senhora. Acendeu? Acendeu. Agora o fogo tarda. Agora tá, não vai funcionar. Cegarava? Não ficou bom? Quem que fez esse mini-hater? Foi ele que cerrou, mas o fumo é... O mini-hater, já pra casa. Vamos lá, vó, vai, cara. Vó, esse trai aí, não deixa ele pegar fumo. Não, não deixa. As piaças estão incomodando aqui, cara. Não, não deixa eu. Ele veio aqui e pediu, por que que ele... Conta tudo o que que ele fez. Ele pediu fumo pra fugar o cigarro. Deixa ardeu. É, pois aí eu tava ali, o pacote de fumo aqui. Eu disse que tava ali, o pacote. Meu Deus. Daí, ele foi fazer, impôs fazer, eu não entendi. Não dá pra dar, vó. Esse pé é meio louco da cabeça. E ele é menor ainda. Não dá pra fumar, vó. Não dá. Eu uso o livro até. Eu vou lá falar com ele lá. Já voltei. Ô, mini-hater, vem cá, conversar com você, pai. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá ficando louco, mano? Vem pedir cigarro pra minha vó, cara? Não, mano. É que eu fiquei com vontade de ser o Victor fumar aquela vez, né? Ah, mas só porque me viu, eu tava só experimentando. Só pra dar uma pitadinha também, só fui experimentar, ué? Porra, vai ficar fumando pra ele com a minha vó ali, tá ficando louco, cara? Não, foi só experimentar, ué? Aí eu vou preso, cara? Não. Tua vó vai preso. Depois vamos falar que eu tô te dando cigarro já. Tua vó vai presa, ó. Aqui, minha vó vai presa, mano. Acho que a minha vó vai presa. Tão? Tão. Não, dá pra cá. Dá pra cá, vagabundo, você não vai fumar mais. Você vai tomar uns patasso da mãe agora, vou contar pra ela. Você tá fudido que você tá fumando com a minha vó. Mãe, ei! Não tem nada, ô, se tu contar, eu não vou contar que tu fumou também. Fudido, eu fumei. Foda-se, eu fumei, sou de maior, senão eu não tô, né? Mãe! Não. Mãe! Vem cá, tu fala um negócio. Peguei esse vagabundo fumando pra eu ir lá com a vó. Tu quer? Esse piado menor aqui, ó. Fumando. Fumando cavó. E o que você quer que eu faça? Ué, se vire? Ah, é? Pra mim se virar? Pega pra eu ir aí. O que tu vai fazer com ele? Vou fechar ele lá no forno. Ih, ó o cachorro, mãe. Ai, ai, ele tá vindo. Vai ficar fechado lá pra prender. Quem vai não se fumar, piado? Não, não foi sem querer. Ó, mãe, 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 fudeu, lobão. Sem querer, querendo. Leva esse vagabundo pra lá. Vou levar ele, vai ficar lá no castigo. Onde é que você viu um piado dessa idade ficar fumando paeiro? Ah, mas, querendo. Vou conversar com a minha vó. Onde é que você viu um piado dessa idade ficar fumando paeiro? E aí E aí E aí E aí E aí E aí